A partir de agora, todos os detalhes que vêm da vizinha cidade Canápolis. É importante lembrarmos que a denúncia apresentada foi protocolada no Ministério Público, no GAECO, em Uberlândia, devido à situação, olha, à revolta da comunidade, vendo que os representantes do povo estavam indo para fazer curso e, na verdade, fazendo aquela, a denúncia é essa, a prática, onde eles estavam fazendo a farra das viagens. Mas quem denunciou foi o ex-prefeito Alasson, que está aqui comigo, e eu quero te cumprimentar pela coragem, a coragem de enfrentar o sistema em que a denúncia é robusta. A gente, para estar na política, para estar em algum órgão público, principalmente no Legislativo, a gente tem que ter a coragem de fiscalizar, além da coragem de fiscalizar, de mostrar para a população e denunciar as irregularidades. Você tem documentos aqui, você procurou o GAECO denunciando. A prática, como a gente fala aqui, é conhecida como a farra das viagens. O que vocês constataram para que a denúncia chegasse até o GAECO? O que me chamou bastante atenção, tenho documentação em mãos, onde eu fiz uma representação no GAECO aqui de Uberlândia, onde o seguinte, o que me chamou atenção é que a Câmara Municipal de Canápolis gastou, no ano de 2021, 152 mil reais na farra das diárias. Em 2022, 213 mil. Quando foi em 2023, Potim, o presidente da Câmara, o Márcio de Souza, conhecido como CUT, gastaram no nosso Legislativo 339 mil. E o que me chamou mais atenção foi o seguinte, que o ano de 2024, o ano das eleições, esse número subiu para 402 mil reais. Então, hoje eu posso, não posso afirmar, mas eles conseguiram fazer um esquema documentado de cumprimento de salário, Potim. Agora você imagina só, essa farra de viagens, o Alisson vai explicar para a gente como que funciona cada diária, para você entender, e do que eu vou mostrar ainda, calma aí, porque tem coisas aqui, são verdadeiras aberrações. Quanto custa uma diária hoje, do vereador para sair de Canápolis e, por exemplo, do último curso agora em Brasília? O último curso que aconteceu foi de terça-feira à sexta. A diária do vereador de Canápolis é mil reais. Totalizando, os vereadores de Canápolis foram participar deste curso, eles levaram quatro mil reais cada vereador. E a Câmara, além de pagar essas diárias, pagou mais 890 reais por vereador para o Instituto Ulisses Guimarães. E como que funciona, o Potim, todo esse esquema que eles amontam? O vereador chega na terça-feira, faz a entrada dele no curso. Na quarta-feira, a gente tem relatos aí de vereadores, oito e meia da manhã, nove horas da manhã, ainda no café. Vereador jogando cacheta, vereador de Canápolis jogando cacheta, inclusive o vice-presidente da Câmara. Então, assim, na sexta-feira, o curso terminava às dez horas da manhã, como vai mostrar o documento, e dez para sete da manhã, presidente da Câmara, os vereadores já estavam guardando as malas dentro do carro para vir embora, Potim. Porque nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, tinha um pinga-fogo lá, por conta das questões políticas, e eles chegaram mais cedo. E essas farras é notório. Canápolis pagou quatro mil reais para os vereadores participarem de um curso de apenas dez horas, Potim. Olha, eu vou mostrar um vídeo a partir de agora, e é revoltante pela denúncia, enfim. Inclusive, eu quero deixar bem claro o espaço aberto ao presidente da Câmara, porém, ele estava junto. Eu tenho que fazer aqui esse momento de abrir o espaço para ele, mas ele estava junto. E que eu quero que vocês prestem atenção agora, como que o vereador, ele trata a população que vai lá, procura o vereador, pede algum benefício, alguma coisa nesse sentido, alguma ajuda. Lá nesse curso, ele mostrou como que atende a comunidade de Canápolis. Vamos ver aí. E aí, vocês estão de onde, né? Canápolis. Canápolis. É, está na divisa ali, de Cambiara. Cambiara lá, está 40 quilômetros. Cansado dessa vida, explico? Não, você não dá noção, não. É, não deve ser fácil, não. Só o iugácio, você tem. É, na eleição, você vai pedir o voo a Deus. Você quer dois mil, quatro mil, quatro mil, quatro mil, quatro mil. Mas vocês são obrigados a vir? Não. Acompanhe sempre, né? Vamos ver. Diário de hora, né? Diário é como que? Eu ganho de diário, eu ganho mil reais por dia, né? Aham, então tem vinda daqui. Agora é, nós vamos para o diário. Aí, quem é que não vem? Até eu. Eu que vim aqui. Aí, então vocês ganham, ainda descanso. É, já ajuda nós. Já ajuda, né? Hoje chega na segunda, começa aqui. Então, o curso também é interessante, né? A câmera paga o curso, ele entra em diário de mil reais. Aí, desculpa, não se importa. Ah, entendi. Ele ia ganhar uma diária dessa também, Mariana. É. Não é que não rala aqui, não. Não é ralando aqui, tem uma condenada aqui, não. Mas faz é gastar. Eu continuo aqui na denúncia com o Alisson. Alisson, é revoltante o que o vereador falou. Que vereador que é esse aí? Esse vereador que fala nesse vídeo aí é o vice-presidente da Câmara, conhecido como Alessandro Apelidado de Giló. E o que me chama muita atenção nesse vídeo, o Potinho, é a forma que ele trata a nossa população. É a forma que ele usa. Ele mesmo fala que vai para os cursos de capacitação para descansar a cabeça. Então, vocês já viram o vídeo aí, já vê a forma que eles estão tratando. Que fala que dentro de um período eleitoral, um vereador em Canápolis tem que gastar 100 mil reais, porque o eleitor quer 2 mil, quer 3 mil, quer 4 mil, quer 5 mil. Então, isso me mostra, Potinho, que realmente essas festas que eles faziam, que fazem lá em Brasília, nesses cursos de capacitação, é um complemento de salário. Estou afirmando para vocês, como eu vou relatar agora, como que isso funcionava. Veja só, Potinho. O presidente da Câmara, Marcio de Souza, ele viajou 42 vezes para Brasília para fazer curso de capacitação. Mas vai conhecer Brasília para lá isso, 42 vezes. E o que me chama mais atenção é que os cursos, chamado como Seminário de Capacitação em Gestão Pública, o presidente da Câmara fez 42 cursos de capacitação. Ele deve estar bem em capacidade, então. Com certeza. E mais ainda, ele fez 5 viagens para pedir recursos ou visitar seus deputados. Veja a disparidade. Ele viajou 47 vezes no mandato de quase 4 anos. E das 47 vezes, 42 vezes foi para Brasília fazer curso de capacitação em Belo Horizonte. Com o carro oficial da Câmara. Com o carro oficial da Câmara. Ou seja, nos 4 anos, ele ficou 168 dias recebendo em Brasília, em Belo Horizonte, dinheiro do nosso povo. Livre, né? Livre. Porque o que acontece, Potinho? Lá o vereador, quando ele tira essa diária de 4 mil reais, a única forma que ele tem que prestar conta é um papel. Um certificado que foi feito, que fazem para eles. Para eles chegarem na Câmara e falarem assim, aqui ó, eu peguei os 4 mil e está aqui o certificado. Agora, do vídeo, vocês notam que tem a voz de uma mulher. Vocês vão ver aqui, agora com mais detalhes também. Queria ganhar uma diária dessa também, Mariana. Nós não ralamos aqui não, nós ralamos aqui, tem uma condenada aqui não, nós fazemos gastar. Seriam aí as mulheres do job. As mulheres que prestam serviço ali, dando aquela assessoria técnica para eles. Mas não é técnico legislativo não, é técnico a qualquer coisa. As mulheres do job. Como é que vocês veem isso também? Porque são mulheres que estavam ali e estavam oferecendo outro tipo de serviço. Sim, a gente, é nítido, né, até na fala das mulheres lá, né, a farra que estava acontecendo, das cachetas, de tudo aquilo. Tinha nada a ver com o curso? Nada, nada, nada a ver com o curso. Porque se o curso começa 8 horas da manhã, era 8 e meia, 9 horas, os vereadores ainda estavam no café da manhã. E o pior, o vice-presidente da Câmara, o Alessandro de Ló, estava lá na cacheta, jogando cacheta no horário. O potinho no horário do curso, como ele mesmo diz, que vai lá para descansar a sua cabeça. Agora não é curso de capacitação, é curso de descansação, e é o que eles estavam fazendo. Tudo denunciado agora no Ministério Público, tudo denunciado no GAECO, e o GAECO é ele que, inclusive, tem feito um trabalho relevante nessa questão de crimes organizados e públicos, envolvendo pessoas que trabalham com o horário público. Sim, potinho, a gente acredita muito na força do Ministério Público, da GAECO, que são os órgãos realmente que preocupam com o nosso povo. E eu, como eu sempre falo, eu sempre tive a coragem, já fui um vereador muito combatente, fui um prefeito em Canápolis que saiu do mandato sem nenhum processo, sem nenhuma lisura, e estou até hoje. E é com essa vontade que a gente está aqui para mostrar para a população que é possível ser diferente, que é possível fazer diferente em fiscalizar. Vejam só, eu apresentei lá hoje, na representação, os números que esses vereadores gastaram, potinho, dentro de quatro anos, como nesses cursos de capacitação. Vejam só, o vice-presidente da Câmara, o Alessandro Giló, que ia para o curso para jogar cacheta, que ele mesmo fala lá, que vai para a farra, esse cidadão, esse vereador, potinho, gastou 130 mil reais em quase quatro anos com curso de capacitação. O nosso presidente da Câmara, o Márcio de Souza, ele consumiu 133 mil reais de diária. Agora, veja só, cidadão de bem de Canápolis, você que vai para a roça trabalhar, que acorda de madrugada, quanto tempo você leva para conseguir 4 mil reais de diária trabalhada? Muitos dias, acredito que 40 dias trabalhado. E os nossos vereadores, em quatro dias, vão lá, colocam esses 4 mil reais no bolso, que eu acredito que é comprimento de salário. Em cima de onde? Em cima da nossa população. Isso não pode acontecer.